Então, eu tava tomando banho, né, e naquilo que ele sempre pede pra gente fazer o autoexame, eu mesmo fiz o autoexame, né, aí vi que tinha um carocinho, aí depois eu peguei, como sempre a gente pergunta pra um alguém, ah, isso é normal, então tá, deixei pra lá. Aí um dia eu levantei de manhã, falei, ah, não, sabe a mesma coisa, eu vou ao médico, e fui. Aí quando eu cheguei lá, fiz um teste, tava grávida. Aí, esse carocinho não ficou tão importante. Aí fui, fiz um exame, aí fui levando, fui levando a gravidez, né, foi passando. Aí quando ele nasceu, com 15 dias que ele tinha nascido, o médico pediu uma pulsão. Aí eu fiz. Mas aquilo lá pra mim não ia ser nada, pra mim ia ser normal, né, porque a gente não espera nada de ruim pra gente, né. Aí eu vi que a coisa era séria. Aí nisso já pediu pra que eu tirasse o nenê do peito, sabe, além da notícia ruim, ainda tive que tirar ele do peito, que era a coisa mais importante pra mim naquela hora, né, que era a amamentação. Tive que tirar ele com urgência. E não foi nada bom pra mim, porque eu vi uma criança de um mês, e eu, com isso, né, aí eu entrei em pânico. Bom, eu como trabalho na área da saúde, como agente de saúde, então a gente orienta os pacientes, né, a partir dos 40 anos tá fazendo a mamografia. E eu tinha 39 anos e eu senti, assim, um desconforto na mama, mas não consegui fazer com 39 anos. E quando eu fiz 40 anos, a primeira coisa, quando eu cheguei no posto pra trabalhar, eu falei pra minha enfermeira, né, que eu queria fazer minha mamografia, que meu presente seria, esse seria meu presente. Aí, consegui fazer, fiz, e eu fui trabalhar, e a enfermeira falou, um dia antes eu tinha faltado, que eu tava com uma gripe muito forte, eu já vinha sentindo, assim, que eu não tava legal, sempre sentia alguma coisa, assim, estranha, e ela falou, você vai passar no médico. Eu falei, não, tô bem, já tô tomando xaropim e tal, e ela falou, não, você vai passar no médico. Só que ela já sabia, né, que a minha mamografia tinha dado alteração. E eu não sabia, porque eu não tinha pego ainda o exame. E aí, ela me chamou na sala, e falou que queria falar comigo, e eu fiquei assim, mas o que você quer comigo? Ela falou assim, não, vamos conversar. E aí, nisso, bateu na porta, era a moça, a Célia, que trabalha no Hospital São Lucas, com o envelope na mão. E eu falei, ué, mas, Célia, o que é esse daí? É meu exame? E ela falou, não, Leni, calma, tá. Aí, a enfermeira já pegou, já falou, ó, Leni, deu, provavelmente é câncer, você vai ser encaminhada. Pode limpar o olho, irmão? Se você quiser me chegar lá. Hum, tô esquecida. Eu sempre tive o que eles chamam de displasia mamária. Então, desde os meus 35, eu procurava fazer exames para acompanhar, porque eu já tinha histórico familiar de câncer na família. E, como sempre, dava tudo normal, eu pulei um ano. Normalmente, as pessoas fazem depois dos 40 anos, né? Eu comecei com 35, a pedido meu mesmo, para o médico. E, em 2008, eu estava muito atarefada, tinha acabado o mestrado, eu estava envolvida com muitos trabalhos, e pulei um ano para fazer os exames. E foi nesse ano que as coisas aconteceram. Só que, como eu tinha ficado só um ano sem ficar, fiz no segundo ano, pulei um ano e fiz no outro exame, eu achei que não era aquilo. Falei, nossa, mas eu fiz no ano passado, o exame estava tudo certo, né? E foi o meu marido que percebeu, porque, na verdade, eu tinha uma coceira. Só que, como eu sou alérgica, para mim, aquilo é alergia de sutiã. Então, eu trocava o sutiã, comprava outro sutiã, tirava roupa, usava roupa sem etiqueta. E aí, eu tirei a roupa, meu marido falou, nossa, Naira, mas está tudo vermelho aqui, e parece que sua mama está ficando mais para o lado, né? Falei, ah, pai, a gente sempre tem uma mama maior que a outra, né? Aí, eu falei, não, pelo sim, pelo não, vou marcar uma consulta com a ginecologista. Mas, sossegada, né? Você nunca vai imaginar que é isso. Aí, eu liguei, e ela tinha consulta daqui a três meses, vamos supor, né? E eu esperei. A hora que eu cheguei nela, ela falou, Naira, já aconteceu, ela me acalmou, passou assim, a realidade do que estava acontecendo para mim, ela falou, você se prepara, alguma coisa muito séria está acontecendo mesmo, você vai fazer os exames, você vai se tratar. Eu tive uma irmã que teve esse problema, tal. Então, eu já fui, do meu consultório, do consultório médico, eu já fui mais ou menos preparada para os exames da mamografia, né? Ele falou, corre, porque o seu caso é câncer maligno e está avançado. Aí, eu, a mulher pegou e começou a chorar, e eu peguei e falei, não tem o que fazer, agora é lutar. Aí, eu peguei aqueles papéis, fui para Marília e fiz todos os exames que tinha que fazer, aí entrei na luta para poder operar, para poder curar, aí o vento foi difícil. Eu sou, assim, muito curiosa. Quando eu peguei o exame em Marília, eu vim com o exame na mão, assim, já abri, abri, e vi aquele nome estranho, e carcinoma papilífero, e eu joguei na internet, fui pesquisar na internet, e lá falou que era um câncer, né? Que até então eu não sabia. E aí, eu liguei para minha mãe desesperada, liguei para minha mãe, eles me acalmaram. Foi aí que a gente foi, sabe, aos poucos, conhecendo sobre a doença, e a gente foi se acalmando, e foi assim. No momento da notícia, é um baque muito grande. Eu chorei muito, eu fiquei, assim, desesperada, porque eu não sabia como eu iria contar para os meus filhos, né? O meu medo era meus filhos. Eu conversei com meu marido, tudo, aí na hora do jantar, né, eu... Eu estava com o olho inchado, eu falei, eu vou contar, porque... Aí a gente se reuniu na mesa para o jantar, e aí eu falei, né, eles também ficaram, assim, muito emotivos também, choraram bastante, mas... No momento nenhum, deixaram a peteca cair também. Entrei em pânico, foi difícil, e eu, além de eu entrar em pânico, eu deixei minha família em pânico. Porque a minha vida da minha família parou, junto com a minha. Porque eu não pensava na cura, eu já pensava logo no pior. Porque eu via ali um... Uma coisa muito ruim, que os outros falavam, ah, isso daí é ruim demais. Aí eu... Pra mim, acabou o meu chão. Aí, encontrei a dona Júlia. Aí a dona Júlia, no instantinho, arrumou pra mim em Jaú, Fui pra lá, cheguei lá, mas o médico conversou comigo e falou, não, não é assim. Não é bem assim, gente, você tá pensando. Tem sim, o tratamento, tem a cura, né, e a gente vai fazer tudo que a gente puder. Porque a família, na verdade, que lida com câncer, ela adoece junto, ela sofre junto com o paciente. E por eu ter uma família, assim, muito unida, recebi muito apoio dos meus filhos, do meu esposo, de uma amiga que é íntima dentro de casa. Então foi, assim, um processo, assim, de união. Na verdade, ele uniu e eles colocavam pra mim, todos os dias, que eu era capaz de superar isso, que eu era uma pessoa forte, que eu já consegui tantas outras coisas. Por que eu não ia conseguir derrotar o câncer? Eu nunca tinha experimentado o que era a depressão. E quando eu recebi o diagnóstico em Marília, eu caí numa depressão profunda. Só que eu fingia que eu não tava deprimida. Só que quando eu passei a observar que eu não queria mais sair na rua, não queria conversar com as pessoas sobre o problema, eu falei, não, alguma coisa tá muito errada. Não comia, emagreci 5 quilos em uma semana. E eu fui, procurei a doutora Marina. Eu sentei com ela, tinha uma conversa de duas horas. Eu saí outra, olhando pra todo mundo, conversando com todo mundo, entendeu? Encarando a doença com a máxima naturalidade. E uma das frases que mais me marcou quando ela disse, ela falou, Leonardo, observe os pássaros. Quando eles estão diante de uma tempestade, o que eles fazem? Eles esperam. Então, nesse momento, é o que você precisa fazer. Então, o que ela quis me mostrar? Que eu não sou a princesinha, que eu não controlo a vida, não controlo nada no mundo, e que eu tenho que me submeter à vontade de Deus acima de tudo. A minha cirurgia foi assim, como que eu falo pra você? Eu, quando eu me olhei, eu não me reconheci. Porque foi... Tá certo que hoje a medicina tá bem avançada, né? Que eles, na mesma hora que eu fiz uma cirurgia pra retirada, eu fiz uma cirurgia pra colocar. Só que aí tiraram das costas, sabe? Passaram pra frente, arrumaram. E aquilo lá, uma mulher olhar aquele monte de cicatriz, não é fácil. Eu fui fazer um exame que não tinha nada a ver com o do pulmão. E aí, ao invés de falar sobre o exame que eu fui fazer, eu fui fazer do braço. Veio aquele diagnóstico do pulmão. Aquilo me abalou. E ter que fazer a cirurgia, que a cirurgia ajudou muito de mim, eu fiquei muito debilitada. Acho que... Esse período foi o mais difícil. A queda do cabelo, na verdade, você só sabe o que é quando você passa por ela. Até então, você vai até o hospital, você vê aquelas pessoas sem cabelo e você acha que você está preparada pra aquele momento. Porque durante o tratamento, os médicos já vão passando que a queda de cabelo pode acontecer por conta de alguma medicação. Só que como eu fiz a quimioterapia durante três anos e o meu cabelo permanecia ali, pouca queda de cabelo, aí teve um momento que durante dois meses eu fiz uso de uma medicação específica. E aquela medicação é que derrubou o meu cabelo. Então foi um processo muito doloroso, porque na verdade você não está preparada pra aquilo. Eu acho que nenhuma mulher está. Aí eu fiz a cirurgia e depois logo já comecei a fazer a quimioterapia. E aí eu fiz a primeira quimioterapia foi comecinho de dezembro de 2010. E na véspera de Natal eu levantei e aí eu percebi que eu levantei e olhei pro travesseiro, tinha um monte de fio de cabelo. E aquela noite eu ouvia como se fossem uns grilinhos, e era o cabelo que estava morrendo. E a hora que eu levantei, eu olhei pro travesseiro, vi bastante cabelo, achei estranho. Aí eu passei a mão e no que eu passei a mão saiu aquele tufo de cabelo. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu liguei pro meu tio, que é barbeiro, falei, você vem aqui, raspa minha cabeça, porque eu não vou ter coragem de arrancar, porque tem gente que arranca mesmo. Eu falei, eu não vou ter coragem de arrancar. Aí ele veio, passou a maquininha, né? Aí eu chorei bastante. Chorei muito porque a hora que eu me olhei no espelho, nossa, eu não me reconheci. Era véspera de Natal. Aí todo mundo, ah, é porque ela não vai vir no dia de Natal, não. Pus um chapéuzinho na cabeça. Foi muito difícil pra mim, porque eu não queria que ninguém visse o sem cabelo. Eu não aceitava. Então eu dormia de lenço, acordava, a primeira coisa que eu fazia era colocar a peruca. Mesmo dia da operação, eu não queria tirar da cabeça. Mesmo dia da operação. Eu queria continuar dentro do centro cirúrgico com a peruca na cabeça. Esse foi o pior dia da minha vida. O dia que eu vi que eu estava sem cabelo. Mas quando meu cabelo começou a crescer, eu vi que tinha as mãos de Deus sobre mim, sabe? Eu senti que Deus estava perto de mim. Fiquei sem nada. Nada. Porque lá pra mim eu chorava. Quando começou a cair meu cabelo, que eu fiz assim, que caiu, corri na minha mãe. Mãe, meu cabelo está caindo. Aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. Parecia que lá estava um pedaço de mim indo embora. Eu tinha vergonha de sair na rua. Porque eu olhava e falava assim, as pessoas ficavam olhando pra mim. Meu marido vai ter vergonha de mim. Acabou, ele, sabe, eu ia, saia na rua, ele saia comigo, parecia que era tudo normal. Foi indo, foi indo, foi indo, foi passando. Sabe, aquela vergonha, aquele jeito de ser meu, vergonhosa de tudo. Aí acabou sendo normal. Aí eu ainda tinha vez que eu colocava peruca, as pessoas falavam, nossa, cabelo bonito. Sabe, eu ficava toda, falava, ah, então, ela está no mal. O que eu estou pensando? E passei aquela fase ruim que eu pensava que o cabelo caindo ia acabar tudo. Mas nada. A gente fica pensando, né, muitas vezes, igual o médico falava pra mim, você não pode ficar pensando nas coisas que os outros falam, que você vai ouvir. Você tem que viver o que você está vivendo. A hora que você recebe a doença, a primeira coisa que eu falei, falei, não, não quero morrer, não quero morrer. Eu fiquei desesperada, né, porque eu tinha minha família, meus filhos, e meu neto, né, meu neto tinha um ano e pouquinho. E quando minha filha engravidou, aos 18 anos, ela teve uma gravidez indesejada, e meu mundo desabou também. Porque eu falei, meu, 18 anos, e ia casar, mas não deu certo, e ficou em casa, a gente acolheu ela, e eu falava, meu, por que, né, essa gravidez, assim, não tem explicação, uma menina estudada, fazendo faculdade, e aí depois, quando veio essa doença, que eu fui entender o porquê. Falei que eu ia chorar, porque, nas horas que, que eu tava carequinha, chorando na cama, era o meu netinho que vinha me, me acariciar, me beijar. E aí que eu entendi, que nada é inval, Deus não faz nada, sem ter um propósito. sem dúvida, ela veio de Deus. Não mais de outra forma, porque, por mais que a sua família é importante, é, os amigos, é, mas só que a força, que ela vem de dentro, é interior, então é só Deus que pode dar essa força. Porque, você sente, sabe, você sente algo diferente, você, você abre os olhos, e acredita, que vai ser diferente, que você vai conseguir, e você consegue. Então eu acredito, que essa força interior, é somente Deus, que consegue, te passar. é tudo, poder da fé, é tudo. Então, você, é, quando a gente fala que tem fé em Deus, é nessa hora que você vê Deus na sua vida. Então a gente, é Deus na vida da gente. E eu sempre tive fé em Deus, tenho fé em Deus, e no dia que eu fiquei sabendo, foi o dia que, foi importante pra mim, que é onde que eu vi mais Deus na minha vida. parece que se sentou do lado e, e tomou conta da situação. Eu venho levantando e foi, e foi me alicerçando, e foi indo, e trazendo as pessoas certas no meu caminho, e foi fazendo os movimentos, e, graças a Deus, hoje, eu estou aqui, e dizendo que Deus é bom na nossa vida. É só Ele. Numa doença dessa, é só Ele. e o amor das pessoas que, ao seu redor, está te levantando. um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e um aqui. E aí, Então, um aqui, um aqui viu um muralho, Vamos todo mundo dar um beijo no lugar também, vai. Vai, vai. Legal. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, eu vim falando que eu não ia chorar, mas é mais forte que eu. Se rapaga? É, então tá bom. Por isso que eu falo pra você que eu tive mudança pra bem, porque eu nunca, eu imaginaria eu cantando. Porque quando eu recebi a notícia, eu chorei. Eu chorei acho que uns dois dias, assim, eu lembrava e chorava. Aí meu marido, não, você não tem que chorar. Eu falei, não, eu vou chorar o que eu tiver que chorar. Porque depois, na hora que eu levantar, eu quero ter força pra vencer. Porque essa doença, ou você encara ela de frente e vence ela, ou ela te vence. E eu tempo venci. Mas eu, como que tudo passa, hoje eu me olho e não me vejo mais daquele jeito que eu vi. Que aquilo, aquela doença fez comigo. Hoje eu olho pra mim e vejo uma pessoa normal. Passou aquela... Sabe, eles fazem tão perfeito que... Parece que quanto mais o tempo passa, mais aquilo vai indo embora. Na hora que você vê, é choque. Mas depois tudo vai indo embora. Aquela cicatriz vai indo embora. Aqueles pensamentos vão indo embora. Tudo passa. A gente se sente muito fragilizado, né? Então, nessa hora, a gente se voltar mesmo pra eles. Estar juntinho deles. E valorizar esses momentos mesmo. Sabe, acho que foi muito importante isso. E hoje eu encaro assim... Não tenho medo. Eu até falo pra minha mãe. Eu falo, eu não tenho medo. Eu encaro de frente. Eu falo que essa doença, ela não me pega desprevenida, não. Eu encaro mesmo. Eu... Sabe, que eu sei que Deus tá no comando de tudo. Ah, eu acredito que o valor da vida, né? É... Porque a gente fica preso. Eu, pelo menos, ficava presa assim a detalhes. Que quando você se encontra numa situação de perigo, você vê que não tem nenhuma importância. Porque quando você se encontra numa cama dependente das pessoas, até pra você sentar na cama, você vê que a vida tem coisa assim, muito mais importante. Você pode fazer muito mais pelos outros. E eu acho que é passando por uma situação assim, de perigo, é que você consegue ver isso. Mas eu acho assim, é importante, seria importante que as pessoas não precisassem passar por uma situação dessa, pra saber que pode mudar, que pode ser melhor, que pode ser um ser humano mais solidário. Eu comecei a me conhecer melhor, né? Eu comecei a me descobrir, sabe? A ver sentido em tão pequenas coisas que... Que eu nunca, nunca dava, assim, sentido. Assim, valor, sabe? Desde o acordar, desde o... Sabe, se olhar no espelho. Desde tudo, assim. Pequenas coisas. Porque quando você faz aqui, todos os pelos do seu corpo caem. Então, você dá valor. O cabelo não é só pra... Pra boniteza. O cabelo é pra proteger mesmo. Porque o couro da cabeça, ele é muito sensível. Qualquer coisinha que relava já doía. A sobrancelha não tá aqui só por mera decoração. A sobrancelha tá aqui. Quando você vai tomar um banho, ia tomar banho e entrava shampoo no olho, porque não tinha cílios, não tinha sobrancelha. Qualquer poeirinha eu começava a espirrar, espirrar, porque não tinha os pelinhos do nariz. Então, a gente começa a reparar que todo pelo, ele não tá aqui em vão. Ele tem... Ele tem uma serventia. E coisas que a gente nunca... Nunca foi reparo, sabe? O dia é sempre aquela correria. E muitas vezes essa doença, ela veio pra me modificar. Porque eu... Eu era uma pessoa que eu não tinha facilidade de ter amizade. Eu nunca... Igual hoje eu venho aqui cantar aqui, né? Com você. Eu nunca me imaginei vindo cantar. Eu nunca me via assim. Ainda mais eu era uma pessoa que... Muito fechada. E hoje eu não sou assim. E ela me fez ter mudança. Pra melhor. Foi bem melhor. Não foi pra mudar pra coisa ruim, não. Ela veio pra mim... Pra mim jogar pra frente. Porque eu... Né... Tava muito apagada. Eu vivia apagada. E graças a Deus, hoje eu tô... Bem pra frente. A pessoa que hoje descobre a doença, ela não desespera. Faz o que tem que ser feito. Primeiramente pegar a Deus. E depois... Fazer os... O procedimento que tem que fazer. E... Deixar na mão de Deus. Que tudo se resolve. Tudo é difícil. É um... É um vento forte. Essa doença é terrível. É um vento forte. Mas não é impossível. Com luta... Todo mundo vence. E há medicina pra isso. Muita gente boa. Que ajuda. Então... A gente é só ter fé em Deus e... Lutar. Encarar de frente mesmo. Encarar. Se tiver que chorar, chore. Chorei muito. Chore mesmo. E... Se apegue às pessoas que estão próximas a você. Que... São os anjos que Deus manda, né? Que a... A caminhada não é fácil. Mas a vitória vem com Ele. Porque nós somos mais que vencedores. Em Jesus. Tem esperança. Esperança de viver. Que ela não derruba a pessoa. A pessoa que se entrega pra ela que vai embora. A pessoa não deve se entregar. A pessoa deve ter fé e esperança. Saber que vai curar. Que vai viver. E que toda pessoa... Que esteja passando... Por essa doença... Não perca a esperança. Se Deus... Eu acredito que Deus... Ele escreve uma nova história pra minha vida. Cada dia. E Ele pode escrever pra sua também. Acredite. Eu tenho... Muita... Muita alegria de falar que eu venci. E é isso que eu quero levar. Pra... Toda pessoa que... Estiver passando por isso. Por qualquer problema. Que a fé... Que a força... Que a garra... Faz a gente vencer. E ser feliz. Nós vamos lá! E agora nós vamos lá! Vamos lá! Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Seja feita de vida Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Seja feita de ilusão Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber seja feita de ilusão É preciso saber seja feita de ilusão É preciso saber viver 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 Amém